Vamos experimentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem quanto tempo? É o que for. Nunca vai dar. 18, 19... São 18 metros. Podia me ter perguntado, escusavas de andar. Bem, esquece. És bom em golfe? Não, é a primeira vez que eu vou jogar no Tio no Maranhão. Então acho que o pessoal do Brasil joga golfe assim. Não dá aí uma espingarda, qualquer coisa. Não, não vai dar certo, por aí. Ok. Não dá, não dá, não dá. Ai, e agora? Qual é a tua ideia? A minha ideia é pegar uma linha, amarrar aqui e puxar até ali. Como é que eu vou tirar o coiso dali? Que chatice. Isto tem muita corda, de facto. É muito longe, que estupidez. Ok, mas sabemos que tem experiência no golfe e no futebol. Que ****! Esquece! Fiquei surpreendido. O que é isso, meu? Estou me sentindo o homem mais inteligente do mundo. Como é que eu vou amarrar esse lado? Coragem. Acabei de almoçar, caralho. Olha, isso tem rodas aí embaixo? O que é isso? O que é isso? Põe-se no circo. Vai! 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 Qual é que é a tua ideia agora nisto? Vou fazer uma coisa comprida até lá ao fundo. Para dar um toquezinho ali. Ah, ok, ok. Ai! Amor! Ai, eu podia fazer daqui de baixo. Bora! 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 Ai, querido! Está a cair tudo menos o pato. A tua ideia é criar uma espécie de um super pau? Não! É, mas em principio não vai dar. Te machuquei. Não, não! Ai, estou aqui para os enormes. Olha, obrigada! Estes avisado? Olha, pode segurar um negócio para mim ali? O som é lindo. Parece um som lindo. Eu tenho já preparado o apito, só para te dar um pouco de alento, não é? Sim, se faz favor. Isto é super inervante. Chão de chi e os dois anexos. Olha, mas o efeito visual é lindo. Um, dois. É a primeira vez que eu fiz uma prova boa. Estou muito triste. Mas pronto, está feito. Eu estou me sentindo inteligentão. Passei um puta febre.